Oi pessoal sejam muito bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje mostrarei para vocês a segunda parte da coleção Ferrari Collection pessoal já lancei o primeiro vídeo tá das 20 primeiras edições a qual consegui nas bancas de revistas tá então volta lá vai lá no canal dá uma assistida nesse vídeo que é muito bacana e hoje eu vou estar apresentando a segunda parte tá pessoal da coleção pretendo fazer a terceira parte também desta mesma coleção porque são 81 total tá da coleção mas no momento o primeiro vídeo foi baseado nas 20 primeiras aquisições que eu adquirei nas bancas de revista esse segundo foi aquisições que eu consegui banca de revista mas também pessoal nos sites com amigos tá bom é a partir lá para frente a terceira parte vai ser mais voltada a coleção completa se eu conseguir completar essa coleção porque raramente algum colecionador consegue uma coleção completa mesmo tá pessoal que a gente fica envolvido com várias coleções né mas vamos para o vídeo pessoal lembrando não deixe de se inscrever no canal deixa o like me segue nas nossas redes sociais deixa no comentário pessoal é muito importante você sempre tá comentando não somente ver né é o vídeo mas também pessoal comentar compartilhar deixar o like vocês vão tá ajudando bastante tá bom vamos para o vídeo então e no último vídeo eu trouxe por sequência nesse aqui vai ser aleatório tá bom pessoal não vou por sequência mas vou começar mostrando a ferrari 575 gtc ferrari de competição de corrida essa ferrari eu adquiri com um amigo meu que me vendeu a ferrari muito linda observa os detalhes dela com as marcas patrocinadoras bem detalhada o número 62 e esse carrinho pessoal de número 40 tá da coleção número 40 e esse aqui de número 26 e a ferrari f430 escuderia a ferrari é um detalhe da ferrari mesmo mostrando o motor e a traseira perfeita e o número 430 escrito onde a placa tem o nome escuderia e essas faixas cinzentas assim sim muito linda a ferrari linda mesmo a número 24 a ferrari 330 p4 ferrari também modelo de corrida tá pessoal e ver um pneu aqui atrás é um pneu reserva bem bem diferenciado né geralmente os pneus ficam no porta-mala ou então na traseira assim né tipo mostrando mesmo esse que mais discreto a número 30 fxx a ferrari fxx que simula que pai é muito parecido com a enzo ferrari quase o mesmo modelo só que você quer para competição fxx logo acima mostra o mesmo detalhe do motor e essas ferrari a segunda número 2 da enzo é grande e é um modelo maior até o próprio acrílico a base é maior a número 23 ferrari 400 sa a número 23 ferrari 400 sa um clássico modelo bem antigo e esse aqui é o meu xodó número 51 ferrari 250 tr de 1958 pessoal de competição também número 22 né o número do carro na competição traseira perfeita simulando quase semelhante a testa rosa que eu já mostrei aqui no primeiro vídeo na verdade o modelo quase está rosa mesmo só muda um pouco a frente o detalhe da frente só a número 37 a ferrari 250 gtsw b a número 37 a ferrari 250 gtsw b a número 46 a ferrari 456 m essa ferrari é muito linda a cor dela um azul escuro esse aqui ela tem uma os faróis dela embutido essa ferrari embutido seria bom se ele viesse né mostrando o farol mas vem ó tem as marcas do farol ó muito linda a número 79 que a ferrari 612 scaglietti a ferrari grande a número 59 que é a ferrari mundial cabrio um modelo mais esportivo da época né a número 25 a ferrari 250 gt california eu já mostrei a vermelha eu já mostrei a california aqui a vermelha do mesmo estilo também só que mais recente né é uma ferrari atual essa aqui é uma ferrari mais histórica digamos assim e é uma das que eu mais gosto a número 22 que é a ferrari de 200 f246 modelo de fórmula 1 tá pessoal número 4 na competição da época não vem a data aqui de qual ano geralmente tem algumas ferrari que vem com a data a qual foi pilotada a número 44 ferrari f40 competicione essa ferrari aqui que eu adquiri com um colega meu muito linda bandeira da itália as marcas que patrocinava essa máquina de corrida a ferrari 360 gt muito linda ferrari muito linda ferrari bonita de número 55 360 perfeita a traseira dela a traseira dela e agora pessoal meu xodó aqui ó a enzo ferrari preta já tinha mostrado aqui né pessoal a vermelha acabei gostando tanto do modelo que eu comprei a preta também muito linda os bancos dentro vermelho ficou linda mesmo linda essa aqui é a número 2 a número 29 a ferrari f355 berlineta também os bancos vermelhos faróis embutidos essa aqui não mostra o motor tá pessoal tem alguns modelos que não mostra o motor principalmente os clássicos principalmente os clássicos a ferrari 599 gtb fioriano pan american tour muito linda pessoal muito linda pessoal esse aqui é um carro também pessoal pro jeito de competição número 74 na coleção logo acima vem a estatua da liberdade e a ferrari grande né a ferrari grande também e essas pessoas foram aqui eu não tirei da embalagem até pra conservar né a número 43 ferrari 330 gts essa daqui eu comprei no site chegou com essa capa aqui fechada não acabei não abrindo pra conservar a miniatura número 56 ferrari 308 gtb gr4 também de competição o modelo dessa ferrari aqui é aquela tem esses faróis aqui na frente são quatro faróis potentes né a número 61 a ferrari bb 512 lm 1981 muito diferente muito diferente essa ferrari essa aqui mostra o motor né a número 52 a ferrari 612 caglietti china tour já mostrei esse caglietti nesse mesmo vídeo mas essa é a tour né outra ferrari outra ferrari grande china né eu acredito que tenha sido fabricado na china é um modelo chinês tem um dragão na frente ó da cultura chinesa então foi fabricado por chineses essa ferrari na verdade e fechando pessoal a ferrari de número 45 45 458 itália então pessoal esse foi o vídeo do canal tá não se esquece de deixar o like pessoal tem um conselho que eu posso dar vocês em relação a vocês que se interessarem em comprar essas miniaturas principalmente em acrílico pra vocês observarem quando comprarem pra não acontecer isso ó vocês comprarem um acrílico rachado pessoal entendeu é muito chato pro colecionador ter um acrílico rachado desse jeito tá se acontecer de vocês comprarem algo com acrílico rachado vocês pedem pra trocar tá bom então esse foi o vídeo até o próximo fui